O que vocês acham? O relacionamento muda com a chegada de um bebê em casa? Com certeza, né? E hoje, a pedido da grande, gente, eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Com a chegada de um filho ao mundo, chegam também dois novos seres humanos ali no pedaço. Chega uma nova mulher que se torna mãe, chega um novo homem que se torna pai. Uma nova realidade, novas funções, novas responsabilidades e tudo muda. Tudo muda dentro da gente, tudo muda dentro de casa e a gente tem que procurar novas formas de se relacionar e de estar bem dentro daquele novo contexto. O cansaço acaba sendo muito maior, a mulher acaba ficando muito sobrecarregada, principalmente se ela é que vai estar alimentando e amamentando seu filho dia e noite. Muitas vezes, o marido acaba se sentindo meio de lado por não se enquadrar nessa função. E aí, como é que a gente faz? Eu acredito que o principal nesse momento é o casal estar muito unido, ter um diálogo, conversar sobre o que está incomodando. Isso não só no momento da maternidade, mas sempre. Mas os dois terem a consciência de que é um novo momento em que a gente precisa estar junto, firme, se doando, também doando alguns momentos em que a gente gostaria de fazer algo de casal, mas que não dá. Saber entender que é um momento em que o filho precisa de uma atenção maior. E encontrar alternativas ali, momentos pra ficar dois, momentos de mostrar o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor, a pessoa que está ali ao nosso lado também. No meu caso, gente, foi tudo, tudo diferente. Mas apesar de ter sido tudo diferente, esses foram pontos essenciais pra que o relacionamento desse certo. Eu conheci a Mauri, meu atual marido, 20 dias após o Henrico ter nascido. Havia a preocupação de envolvê-lo dentro dessa nova história de vida, de como ele iria ser inserido na questão da paternidade. Então eu fui com muita cautela, eu pensei muito, eu já não me entreguei de cara, apesar do meu coração ter sentido algo muito, muito bom desde o primeiro momento. Eu fui cautelosa. Havia um pequeno ser humano ali que acabava de nascer, e uma mulher nova também que tinha acabado de nascer. Mas foi essencial a forma com que ele chegou. A paciência que ele teve, a sensibilidade que ele teve pra respeitar o meu momento. A forma com que ele sempre me colocou pra cima, me elogiou, mesmo nos dias em que eu tava ali, olha, com sobrepeso, com a unha sem fazer, com olheiras cansada. Ele tava lá, olha, firme e forte, falando que eu tava linda, que ele me admirava. Isso me conquistou ainda mais. Eu não queria me iludir. Então, como eu te falei, eu fui lá, aguardando e observando, e ele foi lá, conquistando e conquistando, e fazendo aflorar ainda mais esse amor. Então isso é muito, muito importante. Entender um momento do outro e lembrarmos que somos seres humanos diferentes. Às vezes, né, temos objetivos de vida semelhantes, temos um foco ali na frente, uma vontade de fazer dar certo, de querer manter a família, de querer educar bem os nossos filhos, mas temos visões diferentes. E a gente tem que aprender a respeitar, aprender a se moldar também, a conviver mesmo nessas diferenças. Porque não existe príncipe encantado perfeito. Assim como não somos princesas perfeitas, né, de um mundo encantado, temos os nossos defeitos. A gente aprender pra nos tornarmos melhores. E temos ali aquela pessoa pra compartilhar a vida, pra fazer o outro feliz, pra sermos mais felizes, pra cuidarmos, né, dos nossos filhos. Isso é tão bom, tão maravilhoso, é uma missão de vida tão nobre, tão especial. Vamos fazer valer a pena, vamos valorizar nossas famílias e lembrar de regar todos os dias um pouco essa história de amor aqui em casa, na casa de vocês, que sempre o futuro será mais florido. Lembre disso. Nosso futuro depende demais do que a gente faz no nosso presente. Valorizar o outro. Nem sempre é fácil, eu sei. Mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. E a gente tem que ter paciência, a gente tem que lembrar de pensar positivo sempre. O futuro depende de nós. Seja em casa, seja no relacionamento, seja no nosso trabalho, depende do que a gente faz hoje. Essa é a minha mensagem pra cada uma de vocês. Mamães, esposas, mulheres, namoradas. Olha, tomem posse da vida de vocês. O futuro está completamente interligado com o que fazemos hoje, com o que falamos, a forma com que pensamos, que vivemos e aprendemos. Jamais se esqueçam de acreditar no amor. Ah, que sentimento maravilhoso. Obrigada, meu marido. Obrigada, meu amor, a Mauri. Obrigada pela paciência, pela compreensão. Obrigada por estar disposto a me ensinar, mesmo naqueles momentos em que eu acho que estou certa e não estou. Obrigada por saber esperar. Por estar disposto a aprender também com os seus erros, com os meus erros também. Te amo. Tenho muito, muito orgulho de você. Sou muito feliz por ter você ao meu lado. E vai ser para sempre, pode ter certeza.